Tudo bem, pessoal? Bem-vindos novamente ao canal Turista Faminto. E hoje, dando continuidade ao vídeo anterior, porque estava ficando o vídeo muito grande, então a gente cortou e agora a gente vai dar continuidade. A gente estava falando do assunto inclusão, em que nós subdividimos esse assunto em quatro partes, que seria você sozinho, em que você não é casado, não tem filhos, não tem nada, é só você. Você casado, mas sem filhos. E agora nós vamos falar nos outros dois tópicos, que seriam o casal ou a pessoa, às vezes não é casado, mas a pessoa tem filhos. Então vamos colocar assim, eu vou falar primeiro dos filhos pequenos, imagina que você tenha filhos até seus sete, oito anos de idade. Honestamente, eu acho que essa é a... Para quem tem filhos, é a melhor idade para você emigrar com filhos, ou seja, é a melhor idade dos filhos para você emigrar. Porque eu falo que são os filhos de bolso. Você enfia no bolso e leva junto. Não tem grandes estresses em relação a isso. Primeira coisa, eu não sou psicólogo, eu estou falando isso do que eu vejo pelos meus amigos que emigraram. Não, deixa bem claro isso. Por experiência, ou seja, pela análise do que eu vi nas outras pessoas, outros colegas que tinham filhos menores e emigraram, outros que tinham filhos um pouco maiores e tiveram um monte de problemas. Então assim, as pessoas que têm filhos pequenos, o filho pequeno, ele tem um poder de adaptação impressionante, a criança pequena, e é um poder de adaptação social e a nível de idioma também. A nível de idioma, se você vai para um país que fala uma língua estrangeira, não necessariamente só em inglês, de repente você vai para uma noruega, qualquer um aí, a criança aprende um novo idioma na velocidade da luz. É inacreditável. E fica fluente, nativo naquele idioma. Ou seja, é uma idade muito legal em termos de benefício. E claro, eu estou olhando o benefício na cabeça do pai. E isso que é importante a gente sempre separar. Você como pai, você vai enxergar o teu filho pensando no futuro dele. E isso é ótimo. É perfeito. E para criança de pouca idade, o círculo de amizade dessas crianças é um círculo muito volátil, porque eles estão de escola, não existe apego emocional exagerado. Não vou dizer que não possa existir um amiguinho para o resto da vida ali, mas normalmente a criança faz amizades muito fácil, ela não tem problemas em fazer amizades, e se um amigo de repente se muda de cidade, ela pode sentir falta, mas ela consegue absorver emocionalmente muito rápido as coisas e processa isso muito facilmente. Uma faixa de idade para você imigrar com o seu filho, que é muito vantajoso, eu diria. Inclusive para você, para você pai, para você mãe, porque você vai ter bem menos problemas do que se os teus filhos fossem mais velhos. Digamos assim, quanto mais consciente da vida, pior é. É uma faixa muito boa de imigrar, você não vai ter problemas legais com o seu filho, problemas de pôr eles do visto, de uma certa forma é tudo mais fácil. A adaptação dessas crianças vai ser muito mais fácil, a adaptação para idioma vai ser extremamente mais fácil, é a golden age, a idade de ouro das crianças para você imigrar. E eu acho que é isso. Da minha experiência, do que eu ouvi dos meus amigos que têm crianças nessa faixa de idade, até seus oito anos, é isso que eu percebi. Eu acho que daria até para esticar até uns dovos, talvez como... Talvez. Pré-adolescência, assim. Antes da adolescência. Essa é uma faixa volátil, né? Isso aí depende muito, vamos falar assim, cada pai sabe o filho que tem, e eles podem ter uma análise. Um filho de 11, 12 anos que é muito mais adaptável do que outro, né? Mas você como pai, você como mãe, você vai conseguir fazer uma análise melhor do seu próprio filho para dizer isso daí. Mas, de qualquer forma, é muito importante que você também converse com os seus filhos, mesmo que eles sejam menores. Claro, 4, 5 anos você pode conversar, às vezes a própria criança não vai entender muito bem o que está acontecendo, né? Mas, a partir do momento que o seu filho começa a ter uma percepção da vida em que ele sabe o que é uma mudança, é interessante que você comente com ele, ó, papai e mamãe vão se mudar, a gente vai ter que mudar, nós vamos mudar de cidade, nós vamos mudar de país, nós vamos, e de uma forma legal, né? Nós vamos por um lugar muito bonito, vai ter novidades, para que ele também fique animado com essa mudança, né? Então, como eu digo assim, todos os envolvidos no processo da imigração têm que estar empolgados, senão a coisa fica complicada. Sim, sim. Mas, assim, em relação aos filhos menores, né? Era isso que eu queria falar, façam a inclusão deles e tenham certeza que é mais fácil de você emigrar com filhos menores. Agora, eu posso falar um pouco dos filhos já, digamos, saindo da pré-adolescência, na adolescência e já quando chegam próximos da maioridade dos 18 anos, né? Eu vou começar falando, então, dessa primeira parte, que seria um pré-adolescência e adolescência. Eu vou dizer para vocês assim, isso eu vi diversos casos, diversos casos de amigos que têm filhos adolescentes, incluam os seus filhos na conversa da imigração. Escutem o que eles têm a dizer, escutem a opinião deles, escutem o problema que eles têm, porque eles vão, eles vão, eu falo isso, é de filho para filho, é de casa, cada caso é um caso. Tem filhos que, às vezes, vão se animar e vão falar, oba, já fez, quando você terminar a frase, ele já está com a mala feita, tá? E está tudo bem, tá? E tem filhos que, às vezes, têm um grupo de amizades tão forte, têm um relacionamento, muitas vezes, muito forte com os amigos, têm um relacionamento extremamente forte com os avós que vão ficar. Isso pode ser uma mudança de país em que você vai ficar, às vezes, vários meses, vários anos sem voltar para o Brasil. Tem um trauma nisso daí. E a pessoa, se você chegar para ele, ó, semana que vem nós estamos mudando para Nova Zelândia, para Portugal, país que for, vai ser uma agressão para esse adolescente. Ele vai se sentir agredido, porque ele não participou do processo, ele não pôde discordar. Você não vai ter oportunidade de convencer ele que vai ser legal, que ele vai ter muitos benefícios nisso daí. Então, a dica que eu dou é o seguinte, não arranje um inimigo, tá? Principalmente ter um filho que fique de mal com você ou comece a sentir... Eu não vou dizer ódio, né? Porque é uma palavra muito forte, mas você pode gerar uma mágoa muito grande nesse adolescente simplesmente por não ter conversado. Então, converse com seus filhos adolescentes, mesmo no começo da ideia da imigração, pergunte para eles o que eles acham. Você vai estar plantando a sementinha em que... Quanto antes melhor. E, digamos, você vai estar preparando ele. Então, ele vai conversar com os amigos deles, os amigos deles, provavelmente vai ter vários amigos que vão dizer para ele, cara, que legal, eu queria eu poder estar no teu lugar para viajar. E, às vezes, os próprios amigos mudam a cabeça dessa pessoa que estava relutante em viajar. Então, incluam os seus filhos adolescentes nesse processo, nesse bate-papo da imigração para que ele também dê a opinião dele. E ele vai se sentir parte de tudo isso e vai ser legal. Agora, a gente vai entrar na faixa dos filhos que são, digamos, quase pós-adolescência, quando eles começam a ficar muito próximos da idade dos 18 anos. O que eu vou abordar aí, digamos, o procedimento é o mesmo do filho adolescente, mas o que eu quero alertar aqui é atenção para a legislação de cada país em relação à imigração. Eu vou dar um exemplo aqui de Portugal. O Riro pode dar o exemplo de como é lá na Nova Zelândia. Mas, assim, aqui em Portugal, o teu filho, ele pode ser o teu agregado familiar até os 18 anos. Ou seja, o teu filho, ele vai fazer parte do teu visto, ele vai estar debaixo da tua asa em relação a visto. Gostou da manobra aqui? Debaixo da sua asa. Mas acho que todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Ou seja, ele vai ser teu dependente do visto. Ele não precisa ter o visto próprio. Ele vai ter o visto como se fosse o visto de filho. Só que esse visto de filho, ele só é válido até os 18 anos. a partir dos 18 anos aqui em Portugal, a legislação estabelece que essa pessoa já tem que ter o próprio visto. Claro, existem formas, na verdade, existe uma forma de você contornar isso. E não estou falando de ilegalidade, não estou falando nada disso. É simplesmente o seguinte. Se o seu filho, acima de 18 anos, estiver cursando um nível superior e for o seu dependente financeiro, que obviamente vai ser, ele pode continuar sendo seu dependente. Eu não tenho certeza desse detalhe aqui. Aqui em Portugal, por exemplo, é assim que funciona. E eu falo isso porque o meu filho, ele veio para Portugal junto conosco. Ele tinha 16 anos na época. Tinha acabado de completar 16 anos. Só que, quando ele passa para os 18, ele não poderia mais ficar sob o nosso visto. Na verdade, ele acabou depois viajando, ele morou um ano em Los Angeles. Meu filho é jogador profissional de CSGO. Então, ele acabou ficando fora também muito tempo. Mas, quando ele voltou para cá, ele já estava com seus 20 anos e não poderia ficar debaixo do meu visto. Então, e como ele já estava com vontade também de fazer uma universidade, ele se matriculou em um curso superior aqui. outra dica importante para os seus filhos que já são adolescentes, informe eles. Tenha uma boa nota no Enem. Porque, aqui em Portugal, por exemplo, a nota do Enem, ela é válida para ingresso na universidade. Então, quanto melhor a sua nota, melhor a universidade que você pode aplicar e você vai conseguir entrar em cursos mais concorridos. E ele conseguiu entrar numa universidade sem precisar prestar nenhum tipo de vestibular ou teste ou nada disso. Então, já fica essa dica, né? A nota do Enem é importantíssima e tem diversos países que estão aceitando a nota do Enem como uma forma de ingresso na universidade. Eu acho que na Nova Zelândia, não, mas outros países podem aceitar. Então, vale a pena você informe ele, né? Para que ele invista em estudar para ter uma boa nota no Enem. Mas, dando continuidade, então, ele conseguiu se matricular e a partir daí ele tinha duas opções. A gente tinha duas opções. Ele poderia ser meu dependente no visto ou ele poderia ter o visto de estudante. Isso dentro de Portugal. Ele não precisou sair de Portugal para fazer isso e o que eu estou falando aqui não tem absolutamente nada de legal. Está previsto na lei, é tudo direitinho. A gente optou em que ele fosse meu agregado familiar e isso, na verdade, é parecido com a Nova Zelândia, em termos de visto. Por quê? Como agregado familiar, se ele quisesse trabalhar, ele poderia trabalhar sem restrição nenhuma. Estando, digamos, dentro do meu visto. Se ele fosse estudante, tivesse visto de estudante, haveriam limitações do que ele poderia trabalhar. Às vezes, ele só poderia trabalhar meio período ou, dependendo do tipo de visto, nem poderia trabalhar, era proibido de trabalhar. Então, a gente optou em que ele tivesse o visto como agregado familiar, tivesse dentro do meu visto, assim, se eventualmente ele fosse trabalhar ou tivesse alguma receita de dinheiro, poderia ter essa receita de uma forma legal, sem maiores problemas. Então, fica outra dica. É válido aqui para Portugal e também é válido para Nova Zelândia. Às vezes, o visto de agregado familiar, ele tem uma vantagem que ele é um visto bem open, você consegue fazer tudo, não tem limitação nenhuma. Então, era o alerta que eu queria fazer para vocês em relação aos filhos que já têm uma maioridade ou estão muito próximos da maioridade. Cuidado, vejam a legislação dos países, como é que funciona. Isso varia de país para país. Então, se preocupe em estudar como que vocês vão levar o seu filho que está quase na maioridade para esse país de uma forma legal. Como é que vai ser depois disso, depois de já planejar como é que vai acontecer as coisas? É, porque às vezes ele entra com 16, ele entra com 17, mas em questão de um ou dois anos, como é que vai ser? Se o limite for 18, eventualmente, vão ter países que o limite pode ser mais. Conforme o país que você está estudando para emigrar, observe muito bem essa questão de legislação do que é maioridade, o que pode ficar debaixo do seu visto ou quando que você tem que tomar, teu filho vai ter que ter o visto próprio. Então, isso é complicado e às vezes as pessoas esquecem disso e daí pode bater um desespero complicadíssimo lá na frente, tá? Então, muita atenção. Isso aí. Olha, em relação a esses assuntos da inclusão, era isso que a gente queria passar para vocês, é para vocês incluírem, então, de uma forma geral, né, Rio? Incluam todo mundo na conversa que vão sofrer o impacto direto da tua imigração, evitem mágoas, evitem traumas, evitem brigas, né, ponham todo mundo, mesmo que tenha gente que discorde, porque eu acho que hoje em dia é conversando, é você mostrando evidências, você apontando as coisas, as vantagens que você vai ter, que vai ser melhor para você aquilo, vai ser melhor para a sua família, é que você consegue, não vou dizer que você vai convencer as pessoas, mas mesmo que as pessoas continuem com uma opinião contrária, elas vão se sentir incluídas no processo e pelo menos elas vão aceitar a tua decisão, elas podem não concordar, existe uma diferença entre eu não concordo com a sua decisão, mas eu respeito a sua decisão, e assim você pode... Eu ia comentar uma coisa, Cássias, que toma bastante cuidado, porque você comenta, você usa uma palavra-chave, que é incluir as pessoas que estão envolvidas na decisão, né, porque, por exemplo, eu, no meu caso, eu evitei, vamos falar, espalhar a notícia, eu evitei incluir pessoas que eram colegas ou amigos que não eram tão íntimos, no meu fator de determinação e decisão, porque eles não iriam colaborar, eu tinha medo de que tivesse inveja ou que eles fossem carregar uma energia negativa ali na minha, no meu planejamento, né, ou qualquer coisa assim, então, eu, é importante, na minha opinião, é incluir as pessoas que estão envolvidas na decisão, né, você vai, cada um vai saber quem são as pessoas envolvidas, mas, eu, no meu caso específico, a gente evitou ficar espalhando a notícia, tanto é que, por mais amigo que você, Cássios, seja meu, eu deixei pra contar por último, porque, eu não queria que a sua opinião influenciasse ou que, começasse a tomar muita coisa, então, o fator de certeza e determinação, eu tive sozinho com a minha esposa, com a minha família, né, e aí, os meus amigos, de uma forma geral, eu comuniquei depois. A gente falou sobre a inclusão e aqui a gente faz, então, um rápido parágrafo sobre a exclusão. Boca fechada, fale só com as pessoas que realmente vão fazer diferença, que são importantes. Eu acho que isso é mais no período de, que você está se planejando e você está consolidando a sua certeza, né, depois que você já está com tudo planejado, tudo orquestrado, tanto faz, você pode divulgar para os quatro eventos, porque você já está com tudo certo. É, você já está com aquele pilar bem sólido e não é qualquer opinião divergente que vai atrapalhar a tua convicção. Não, outro detalhe, tem amigos meus que comentam assim, pô, Hiro, você e o Cássio estão gravando aí vídeos sobre imigração no meio de uma pandemia. Vocês, vocês não batem bem na cabeça, né? E, e é exatamente o oposto, na minha opinião, porque a gente está focando, principalmente, esse segmento de vídeos que a gente está gravando agora com relação à imigração e é um assunto que leva meses, se não anos, para se concretizar. E se você não está se preparando agora para estar preparado para viajar quando as fronteiras estiverem abertas para a imigração, o barco já andou. Está perdendo tempo. e na hora que estiver pronto e as fronteiras abertas, as pessoas que estavam se preparando agora vão estar navegando, vão estar viajando e você vai ter que iniciar o processo de pesquisas e tudo e talvez as fronteiras se fechem de novo ou alguma coisa assim, né? Então, é muito planejamento, o Cássio levou alguns anos, eu estou me preparando desde os meus 11 anos de idade tentando sair do Brasil, então é um processo extremamente longo para algumas pessoas até se concretizar, eu acho que pode existir as casualidades de sorte, deu sorte de ter dado isso, 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 foi, né? Mas, geralmente, no mínimo um ano que você tem que estar planejando, preparando, estudando e determinando tudo, vendendo bens, imóveis, dependendo, da situação que você está indo ou não, então, não, 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 não menospreze as informações, se você está querendo sair, né? Não é porque a gente está com uma pandemia do mundo que você precisa deixar de sonhar, deixar de planejar, né? Deixar de construir esses pilares igual você falou. É verdade. Aproveite agora que você não pode viajar para se planejar e se preparar, né? Olha, é isso, então, era o que a gente queria falar sobre inclusão, acabamos até fazendo um adendo de exclusão, temos vários assuntos ainda para falar, mas para esse vídeo é isso, a gente, então, com esse segundo vídeo sobre inclusão, a gente encerra o assunto, encerra, entre aspas, porque se você tiver alguma questão, quiser saber alguma coisa que eventualmente pode ter aparecido, alguma pergunta em que a gente não abordou, por favor, deixe nos comentários essa pergunta e a gente vai responder o mais rápido possível, a gente tentou abordar o máximo possível, mas pode ter passado alguma coisa, e você que é pai e mãe, ou você que é sozinho e de repente surgiu alguma dúvida, pergunte, vamos respondê-la dentro do que a gente conhece, a gente vai responder com toda a boa vontade do mundo. pessoal, é isso, muito obrigado pela sua audiência novamente, espero que vocês tenham gostado, próximo vídeo sobre imigração, vamos dar continuidade nos assuntos e até lá. Deixem o like, comentários, compartilhar, assinar, subscribe, like, tudo isso aí. Como sempre, vamos fazer agora a nossa sessão de pedinte, se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva, ajude o canal, dê seu suporte, dê seu like, é muito importante, e ative a notificação para os novos vídeos, assim você não perde conteúdo nenhum. E é isso, pessoal, mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.